A primeira etapa de duplas do circuito de tênis da Sagaúcha será promovida no Clube Juvenil em Caxias do Sul de 20 a 23 de junho. As inscrições serão abertas até o dia 17 de junho, segunda-feira. Categorias disponíveis, primeira, segunda, terceira e quarta classe, duplas masculinas. Sênior, 35, 45 e 55. Primeira e segunda classe, duplas femininas, primeira e segunda classe mista. Valores das inscrições, R$ 100 para inscrição em uma categoria, R$ 160 para inscrição de duas categorias. Limite de participação até duas duplas por atleta. Como se inscrever? Tem que utilizar o aplicativo TORNFI, que é T-O-R-N-F-I. Ou acessar o site, né? O TORNFI, T-O-R-N-F-Y.com. Aplicativo, repetindo, é T-O-R-N-F-Y.com. Ou acessando o site, T-O-R-N-F-Y.com para realizar assim a inscrição. Este evento promete reunir os melhores talentos da região em ambiente competitivo e dinâmico. Primeira etapa de duplas do circuito de tênis da Sia Gaúcha será promovida no Clube Juvenil em Caxias do Sul, 20 a 23 de junho. E as inscrições já estão abertas até o dia 17 de junho.